Governo reduz gastos, mas aumenta investimentos em áreas prioritárias, como saúde e educação. Mais de 29 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas em janeiro desse ano, mês que também registrou a menor taxa de desemprego desde 2003. E mais, em Porto Alegre, presidenta Dilma visita o novo estádio do Beira Rio, que vai receber cinco jogos da Copa do Mundo. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Em Caxias do Sul, presidenta Dilma entrega máquinas agrícolas a 118 municípios, que vão beneficiar 72 mil agricultores gaúchos. Mais de 24 milhões de reais do Fundo Amazônia são liberados para projetos de gestão ambiental sustentável em terras indígenas do norte do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje foram anunciadas as previsões da economia para este ano. O crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, está previsto para 2,5%. Já a economia de gastos será de mais de 44 bilhões de reais. O governo prevê essa contenção de despesas para garantir a estabilidade da economia ao longo do ano. Algumas áreas consideradas prioritárias não terão redução de gastos. São os casos da saúde, educação, ciência e tecnologia e também dos programas sociais, como o Brasil Sem Miséria. Apesar da redução de 44 bilhões de reais nas despesas para 2014, os setores de saúde, educação, ciência, tecnologia e inovação, além do programa Brasil Sem Miséria, que inclui o Bolsa Família, não sofreram nenhum tipo de corte. Todas essas áreas são consideradas prioritárias pelo governo federal. A previsão para este ano é que os gastos com todas elas aumentem em relação a 2013. A previsão de gastos com a saúde aumentou este ano em mais de 7 milhões de reais. Para a educação, o aumento foi de mais de 4 milhões e 200 mil reais. Para a área social, o aumento de mais de 2 milhões de reais. E a área de ciência, tecnologia e inovação, passou de 6 milhões e 800 mil reais para 7 milhões e 700 mil. Um aumento de mais de 150 mil reais. O ajuste das despesas foi orientado para a redução do custeio. Essa é uma questão que nós temos perseguido bastante nos últimos anos. Uma série de restrições para continuar esse trabalho que temos feito de contenção de custeio no governo federal para permitir deslocar esse recurso para as políticas públicas que são importantes serem realizadas para o país. Com a contenção de despesas anunciada hoje, a meta para o superávit primário, que é a economia que o governo faz para evitar o aumento da dívida pública, é de 1,9% em relação ao PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Já a projeção para a inflação deste ano é de 5,3%. E a previsão para o produto interno bruto é de 2,5%. Nós estamos projetando um crescimento mais moderado da economia em 2014, menor do que aquele que nós havíamos projetado em outras previsões. Nós fizemos um esforço de contenção de gastos e despesas, olhando para a solidez das contas fiscais, porque nós acreditamos que isto é o melhor caminho para reduzir a inflação e permitir o crescimento sustentável. Em janeiro deste ano, foram criadas mais de 29 mil vagas de trabalho com carteira assinada. O número é superior ao registrado em janeiro do ano passado, quando foram gerados cerca de 28 mil empregos formais. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Diego tem 26 anos e trabalha desde janeiro com carteira assinada em uma loja de brinquedos. É uma felicidade a mais quando a gente é contratado. Ele faz parte de um grupo de mais de 29 mil pessoas que conseguiu um emprego formal em janeiro deste ano. No mês passado, foram criados 29 mil e 500 postos de trabalho com carteira assinada, um crescimento de 0,07% em relação a dezembro do ano passado. O número também é superior ao registrado em janeiro de 2013, quando foram gerados 28 mil empregos formais. Os melhores resultados foram no setor de construção civil e na indústria de transformação. Segundo o ministro do Trabalho, Manuel Dias, o bom desempenho deve ser a inclusão de 40 milhões de pessoas na classe média, que passaram a consumir mais. O mercado brasileiro continua irrigado. O nosso consumo continua muito forte. cada vez mais ingresso de pessoas na classe média. E o mais importante de tudo isso foi o aumento real dos salários. Nos últimos 20 anos, os trabalhadores tiveram um aumento de 42% acima da inflação. Então, isso tudo criou condições, permitiu que os trabalhadores pudessem consumir mais, comprar mais. E na medida que compram mais, irrigam a economia. E aponta que o consumo também, por sua vez, é um círculo virtuoso. Ainda segundo o ministro, a previsão é de que ao longo de 2014 sejam gerados 1 milhão e 400 mil postos de trabalho. E segundo o IBGE, que também divulga uma pesquisa de emprego todos os meses, a taxa de desocupação em janeiro deste ano foi de 4,8%, índice menor que o registrado em janeiro do ano passado, quando ficou em 5,4%. Para o IBGE, foi a menor taxa para meses de janeiro desde 2003. Todos os detalhes da pesquisa estão na internet, na página do IBGE. O município de Lagedinho, na Bahia, vai receber mais de 4 milhões de reais para obras de reconstrução de danos causados por inundações. Em dezembro, fortes chuvas e inundações atingiram a cidade baiana, provocando 16 mortes. A liberação do dinheiro foi autorizada hoje pelo Ministério da Integração Nacional por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Na semana passada, 620 mil reais já haviam sido repassados ao município para ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. Quando a cidade foi inundada, também foram enviados mais de 1.400 kits, sendo 1.025 de dormitório, 250 de limpeza e 250 kits de higiene pessoal. As políticas de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, especialmente as campanhas para carnaval e grandes eventos como a Copa do Mundo, estão em debate hoje no programa Cenas do Brasil. Fique atento, denuncie, proteja nossas crianças e adolescentes da violência. É a campanha de carnaval lançada pelo governo federal. A gente vai para uma avenida, onde a gente lida com várias pessoas, né? Então, a gente tem que tomar todo o cuidado com as nossas crianças. As políticas de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes estão em debate no Cenas do Brasil. Nesta quinta, às oito e meia da noite, ao vivo, aqui na TVNBR. Começou hoje em Caxias do Sul a Festa da Uva. Vinhos, sucos, vinagres, uvas in natura e geleias são apenas algumas das opções de produtos disponíveis ao consumidor. O repórter João Pedro Neto foi até lá e aproveitou para mostrar o vinho que foi escolhido para a Copa do Mundo. Encorpados, suaves ou cítricos, os vinhos da região da Serra Gaúcha são dos mais sofisticados do Brasil. Uma tradição que vem desde a imigração europeia na região. E não é à toa que a cidade de Caxias do Sul recebe, a partir de hoje, a 30ª edição da Festa Nacional da Uva. E é desta vinícola, no interior do Rio Grande do Sul, que vem um dos grandes destaques do evento. É esse vinho daqui. Por fora, ele parece comum, mas não é. Essa garrafa faz parte de uma linha especial. E essa bebida foi escolhida como o vinho oficial da Copa do Mundo de 2014. Nós pensamos em criar um vinho que fosse completamente identificado com o Brasil e para celebrar esse que é um dos maiores eventos do esporte no mundo. E com esse projeto, nós pensamos em três vinhos, um vinho branco, um vinho rosê e um vinho tinto, que representassem, nas suas características, os adjetivos que as pessoas têm do imaginário quando pensam do Brasil e dos brasileiros. Ou seja, a alegria, a descontração, a jovialidade. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a agricultura familiar responde por quase toda a produção de vinhos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande, por essa contribuição de Caxias, se tornou o maior produtor de uva do Brasil. Quase 90% dos estabelecimentos que produzem uva no Estado são propriedades familiares. O que mostra o vigor, o potencial e o horizonte de desenvolvimento de produção de renda que as propriedades familiares têm. E a presidenta Dilma Rousseff divulgou duas medidas que vão beneficiar o setor. A primeira é a publicação no Diário Oficial de hoje de uma portaria que estabelece o preço mínimo de 63 centavos para o quilo de uva industrial. A segunda é a Lei do Vinho, que vai ser publicada amanhã e que deve adequar à legislação nacional as regras do Mercosul. E do Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff segue para a Itália para acompanhar a posse do novo cardeal brasileiro Dom Orane João Tempesta. E de lá vai para a Bélgica, onde participa de um encontro empresarial. E ainda hoje, em Caxias do Sul, a presidenta Dilma Rousseff entregou máquinas agrícolas a 118 municípios gaúchos que vão beneficiar mais de 72 mil agricultores familiares da região. Os recursos para a compra dos equipamentos vêm do programa de aceleração do crescimento. O PAC-2 equipamentos destina máquinas para que as prefeituras melhorem a infraestrutura e recuperem estradas vicinais. Tudo para o escoamento da produção. Estradas que atendem o transporte de estudantes e ajudam a mobilidade urbana dos municípios no meio rural. Na cidade de Caxias do Sul, a presidenta Dilma Rousseff fez a entrega de 90 caminhões caçamba e 28 motoniveladoras para 118 prefeituras. A medida vai beneficiar a população rural de pequenos agricultores. O governo federal já universalizou a entrega de retroescavadeiras para municípios menores. No total, já foram doadas 455 máquinas desse tipo. Cerca de 25 milhões de pessoas que vivem no meio rural estão sendo beneficiadas. Todos os equipamentos foram produzidos no Brasil. O PAC-equipamentos tem o objetivo de auxiliar na conservação das estradas vicinais, mas também de fomentar e fortalecer a indústria nacional, gerando emprego e renda. O PAC, como você sabe, prevê em grandes obras, como as obras de mobilidade urbana nos médios e grandes municípios, mas também previu investimentos em parceria com os municípios para cuidar das estradas vicinais. Nesses municípios, nos 5.061 municípios, vive 83% da população do meio rural brasileiro. Nós temos quase 30 milhões de pessoas que vivem no meio rural. E a concepção que o nosso governo vem trabalhando é uma concepção de pensar o desenvolvimento rural na sua plenitude. Esse kit de máquinas tem um papel muito importante. Ele permite autonomia para os prefeitos para atender a população. A população desses municípios precisa de várias obras que os prefeitos podem fazer ao possuir esse kit de reto-escavadeira, moto de envelador e caminhão caçamba. São obras que muitas vezes significam a diferença entre uma ação imediata, uma ação que permite passar por uma estrada vicinal, abrir uma vala, criar condições para atender os moradores e os produtores da região. E ainda no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff visitou em Porto Alegre o novo estádio do Beira Rio. A arena vai ser palco de cinco jogos da Copa do Mundo. Na inauguração do novo Beira Rio, a presidenta estava em casa, por dois motivos. Tem residência fixa em Porto Alegre desde meados da década de 70. E o internacional, dono do estádio, é, junto com o Atlético Mineiro, os dois times do coração de Dilma Rousseff. Paixão à parte, o novo Beira Rio está pronto para sediar cinco jogos da Copa do Mundo. Quatro da primeira fase e uma partida das oitavas de final. Mas, para chegar ao padrão atual, a reforma demorou dois anos e contou no pico da obra com 1.700 operários. Ivan foi um deles. Trabalhou no estádio por um ano e meio. A gente vê o que era o Beira Rio antes para o que é o Beira Rio hoje, a diferença, a imponência de um estádio para o outro. Espero eu poder estar aqui em um dos jogos da Copa para sentir três vezes mais, mil vezes mais, o que é a emoção de estar dentro desse estádio. O resultado é um estádio moderno, com capacidade para 50 mil torcedores. Todos sentados em cadeiras numeradas, como recomenda a FIFA, Federação Internacional de Futebol. O investimento no novo Beira Rio foi de 330 milhões de reais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, financiou 75% deste valor. O empréstimo vai ser pago pela iniciativa privada. O prazo é de 20 anos. O dinheiro vai ser arrecadado com a exploração de shows e eventos, além de bares, restaurantes, pontos comerciais e um estacionamento coberto para 3 mil veículos. O novo Beira Rio ficou bem diferente do antigo estádio, que foi inaugurado em 1969. A segurança do público é um dos principais avanços. A evacuação dos torcedores, no caso de lotação máxima, vai ser feita em apenas oito minutos. Esta rapidez só é possível a partir da combinação de sistemas de som e rotas de fuga sinalizadas, além de 19 portões distribuídos de forma estratégica ao redor do estádio. As inovações não param por aí. O novo Beira Rio é 100% coberto com uma estrutura que reduz o calor dentro do estádio, não acumula água em excesso e permite uma maior iluminação do campo. Além da iluminação natural, foram instalados 404 projetores de 2 mil watts de potência cada um, melhorando a visibilidade das partidas durante a noite. O gramado combina grama natural e fibras elásticas, que aumentam a resistência a baixas temperaturas e aos jogos. O Amazonas é mais um estado que aderiu hoje ao sistema de cadastro ambiental rural, que permite ao proprietário do imóvel fazer o registro pela internet. Foram anunciados também mais de 24 milhões de reais do Fundo Amazônia para projetos de gestão ambiental sustentável em terras indígenas. Mais de 24 milhões de reais foram liberados nesta quinta-feira para projetos de gestão ambiental sustentável em terras indígenas. 16 milhões só para áreas localizadas no estado do Amazonas. Os recursos são do Fundo da Amazônia, administrado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Com a assinatura do contrato de financiamento, 35 mil indígenas de 28 terras do estado vão ser beneficiados com a geração de trabalho, renda e inclusão social. Isso vai melhorar muito o cadastramento dos produtores, inclusive não são indígenas, mas vai agilizar muito e como também o governo vai poder melhor monitorar isso, controlar os produtores que temos no nosso estado. Um outro projeto é voltado para a Bacia do Xingu, localizada entre o Pará e o Mato Grosso, que vai receber 8 milhões de reais para ações de incentivo à produção local das populações indígenas. Para a FUNAI, os projetos vão contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Essas capacitações vão ser fundamentais para agregar valor nas atividades e permitir o aumento da geração de renda. Nesta quinta-feira, o estado do Amazonas também aderiu ao Sistema do Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, sistema eletrônico que permite ao proprietário do imóvel rural fazer o registro obrigatório online, formando assim um banco de dados que pode facilitar no monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia. Nós esperamos com isso, também com as informações que virão do Cadastro Ambiental Rural, ter isso mapeado, identificado, acompanhar, monitorar e verificar que isso realmente pode ser um caminho para você proteger, gerar renda, gerar emprego, dar dignidade para as pessoas e trabalharmos a nova realidade socioambiental nesses estados. O Amazonas foi o 18º estado a aderir ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural, criado pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o IBAMA. Mais de um bilhão de reais vão ser investidos este ano em ações de assistência técnica e extensão rural para levar conhecimento e qualificação aos produtores. Inovação que chega a assentados da reforma agrária, agricultores familiares, médios agricultores e pescadores. São orientações que abrem novos horizontes e aumentam a renda no meio rural. Torenia, brinco de princesa e a chamada orquídea de chão são algumas das flores produzidas pela Marlene. Ela, que antes ajudava o marido na lavoura, descobriu nas flores uma maneira de combater a depressão e ainda aumentar a renda da família. Para mim é uma satisfação muito grande, porque traz muita alegria. E também, como aumentou a renda, também é muito boa. A Marlene e os outros 40 produtores da cooperativa que ela participa recebem apoio de assistência técnica e extensão rural e também para a comercialização das flores. O apoio é oferecido pela Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural. O maior objetivo da Emater é a mulher do campo ser uma empreendedora. E as flores foi o passo perfeito para encaixá-las. O apoio deles é, assim, financeiramente, para ajudar a gente a transportar as plantas, né? Ajuda técnica para manter a saúde também das plantas. Apoio muito bom da parte deles. No ano passado, em todo o país, mais de um milhão de famílias receberam ações de assistência técnica e rural. Nós trabalhamos fazendo um elo com a pesquisa, a Embrapa, os institutos estaduais de pesquisa. Tem um conjunto grande de tecnologias que, através desse serviço de extensão rural, a gente leva essas novidades aos agricultores, que ao adotar essas tecnologias, essa inovação, faz crescer a sua produtividade e a sua renda. Apoio que ajuda também a aumentar a produtividade de quem vive nos assentamentos da reforma agrária, como o seu Gaspar, que mora no núcleo rural de Planaltina, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Ele está no assentamento há cerca de quatro anos e, com a assistência técnica, conseguiu diversificar a produção de hortaliças e implantar a agricultura orgânica, sem o uso de agrotóxicos. Eles ensinaram basicamente tudo, porque a gente veio de um sistema muito atrasado. Então, fizemos várias capacitações na questão da produção diversificada, na questão da produção orgânica. Este ano, a previsão é que 1 milhão e 200 mil famílias sejam beneficiadas. Uma nova agência também será criada, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. É não só melhorar a qualidade da ATER, mas também ampliar o universo dos agricultores assistidos, para que futuramente a gente possa universalizar esse importante serviço. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti